Carro B10 de volta a Blumenau porque eu estou na BR470, na verdade estou no quilômetro 54, bem perto do trevo da Mafisa. É Vale Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Vale a pena você sair do norte catarinense e vir para Blumenau, para a terra do Oktoberfest, conhecer de perto as vantagens de trocar de carro no Vale Auto Shopping. Aqui é aberto de domingo a domingo, tem praça de alimentação, espaço kids para garotada e muito mais. Você vai encontrar o seu próximo carro aqui, no Vale Auto Shopping. Olha só a primeira loja, Carro B10, na F12 Automóveis, que preparou duas ofertas. A primeira, esta Suzuki Grand Vitara 4x4, esta é completa. Câmbio automático, o ano é 2011, por R$ 42.900, apenas R$ 42.900. Segunda oferta da F12 Automóveis, este Peugeot 3008, é um Alune 1.6, ele é um Turbo 2013. Câmbio automático impecável, é completo, por R$ 52.900, apenas R$ 52.900. Carro B10, agora no Donato Veículos, que preparou duas ofertas. A primeira, esta Alifanti 61.8, esta é completa. Tem bancos em couro, o ano é 2014, com apenas 25 mil quilômetros rodados, por R$ 42.900, apenas R$ 42.900. A segunda oferta do Donato Veículos, este Peugeot 3008, é um grife câmbio automático 2012, motor 1.6, este é completo. Bancos em couro, tem teto solar, por R$ 52.900, apenas R$ 52.900. Carro B10, agora na Jota, Vargas Automóveis, que preparou duas ofertas. A primeira, este Citroën C4 Loud, é um tendente de 2016, é um 2.0 câmbio automático. Ele é completo, por R$ 67.900, só R$ 67.900. Segunda oferta da Jota, Vargas Automóveis, é este Citroën C3 1.5, este é um exclusivo de 2016, por R$ 48.900, apenas R$ 48.900. Carro B10, agora na X10 Multimarcas, que tem duas lojas no interior do Vargas Automóveis. A primeira oferta, este Ford KS 1.0, o ano é 2016, este é o único dono, vai para você com tanque cheio e transferência, por R$ 39.900, só R$ 39.900. Segunda oferta da X10 Multimarcas, este Gol G6 1.6, ele é completo. O ano é 2013, vai para você também com tanque cheio e transferência, por R$ 34.900, apenas R$ 34.900. Carro B10, agora na Marante Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Honda CR-VLX 2.0, câmbio automático, o ano é 2010, este tem kit multimídia, mais câmera de ré, de R$ 54.900, por R$ 50.900, apenas R$ 50.900. Segunda oferta da Marante Multimarcas, este Chevrolet Cruze LT 1.8 2014, este é completo, tem controle de som no volante, mais bancos em couro, vai com piloto automático, de R$ 59.900, por R$ 55.900, apenas R$ 55.900. Carro B10, agora na Riddle Car Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Jeep Renegade 1.8, modelo Sport 2016, está impecável, é automático, com bancos em couro, computador de bordo, com apenas 26 mil quilômetros rodados, por R$ 75.900. Só R$ 75.900, segundo oferta da Riddle Car Multimarcas, loja integrante do Vale Galto Shopping de Blumenau, este Jetta 2.0, é um TSI Highline 2012, com bancos em couro, câmbio automático, sensor de estacionamento, mais computador de bordo, por R$ 56.900. Apenas R$ 56.900. Carro B10, agora na Royal Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Honda Civic LXS, este é 1.8, câmbio automático, R$ 2.010, é o ano, por R$ 45.900. Apenas R$ 45.900. Segunda oferta da Royal Multimarcas, este Hyundai i30 é um 2.0 GLS. O ano dele é 2.010, este é completo, com câmbio automático, mais teto solar, o ano é 2.010, por R$ 39.900, apenas R$ 39.900. Agora para fechar as ofertas das lojas que fazem parte do Vale Galto Shopping de Blumenau. Saia do norte, catarinense, e venha para Blumenau, venha para a terra do Oktoberfest, porque aqui tem o Vale Galto Shopping, com as melhores lojas e ofertas incríveis. Carro B10, agora na Auto Prime Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, esta Chevrolet Captiva Sport 2.4 2011, é o ano de R$ 57.900, por R$ 55.900, apenas R$ 55.900. Segunda oferta da Auto Prime Multimarcas, este Peugeot 307 é um presente pack 1.6 2011, de R$ 34.900, por R$ 32.900, apenas R$ 32.900. Então, para trocar de carro e para fazer o melhor negócio, você precisa vir para cá, venha para Blumenau, porque Blumenau tem o Vale Galto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Que tem as melhores lojas, com ofertas incríveis, esperando por você. Tchau. 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 Tchau.